e salve salve meus queridos sejam muito bem-vindos a mais um fs-mods fs-mods aí com os mods que você vai poder jogar no final de semana né sexta-feira amanhã não lança mods normalmente turma começando então aqui com esse tratorzinho aqui da chute dessa marca que a júlia vamos ver aqui na categoria que ele fica é médios aqui no final já dá para ver que ele tem várias opções né são 240 cavalos aqui iniciais o preço dele de 124 mil é um dos trator mais bonito que eu já vi mas é bem diferentão né bem diferente temos aqui as outras rodas rodas duplas rodas largas e temos a configuração do motor que vai no câmbio manual né ou automático você escolhe qual que você quer jogar pois nós temos a cor principal das cores padrões e algumas alguns uns textas né ou esse amarelo esse cinza tem uns cores aqui diferente eu acho que um azul para que fique bonito ó depois você tem a cor do designer é o banco então temos a cor da roda e já aqui na categoria de setores pequenos nós temos esse e o roland aqui e fiat agri é um nhl 95 é 95 da fiat agri nós temos aqui opções de cores preto vermelho azul da new holland ó azul que a gente tá mais acostumado azul mais escuro roxo o vermelho aqui é o que é da fiat agri né esse aqui é o roland red e esse aqui é o fiat né então tem o new holland dois tons de vermelho bem parecido né deixando esse aqui vou deixar no azul que a gente tá mais acostumado digamos assim temos aqui peso frontal sim ou não depois nós temos as configurações de rodas rodas largas rodas normais temos aqui opcionais para carregadeira rower e quick escolhe qual que você quer ver como é que tá o som dele são 95 cavalos de potência o preço inicial de 36.000 e seu som dele tá bem bem legal iluminação interna ali dá para ver no painel motorzinho bacaninha baixa potência né 95 cavalos então tá diferente legal gostoso dirigir o próximo mod no caso que fala que é um power pack mas se não me engano já saiu esse esse power pack que é isso aqui ó mod de força né eu acho que já havia saído um power pack aqui tá como novo mas eu acredito que deve ser alguma atualização é que não tá falando nada de atualização mas é isso ó mod de força aí você fazer o que quiser pegar qualquer implementa qualquer coisa pesada e erguer desenroscar pegar um pallet carregar mano com a mão pegar um trator e mudar de posição claro que você não vai usar no dia a dia mas eu usei para desenroscar por exemplo quando teve algum bug algo assim ou se quer facilitar algum serviço que você está com pressa pode usar esse power pack o próximo mod serve para 75% dos veículos do jogo e é para reduzir o a força do freio motor vamos acelerar aqui para ver ó normalmente você acelera ó e tira o pé o trator continua é para muito rápido né com esse mod não ó deixa eu tirar essas informações que tá aparecendo aqui na frente aí prontinho ó tirei o pé do acelerador o trator continua descendo olha só que legal como se tivesse de neutro né eu acho interessante eu acho legal descer dele aí ele para aqui em ferramentas pesos nós temos um self-made peso né que é um peso que você faz aí na própria fazenda como se tivesse sido feito na própria fazenda então ele vai de 500 a 2.100 kg vai acrescentando peso aqui ó vai acrescentando metal né olha que legal chega então até 2.100 kg temos aqui várias opções de cores da cor principal e aqui a cor do design que é a cor de dentro e do essas beiradinhas extras aqui eu achei diferente achei legal esse peso aqui legal esse barato né aqui em rolos lembrando que tem vídeo aí no canal falando sobre esses rolos tá nós temos o r300 e o r400 custando 1.500 e o maior 2.500 nós temos aqui acessórios ó tem várias opções de acessórios aqui depois nós temos aqui depois nós temos adesivos aqui ó com o sem né e também temos a cor principal dele que são vários tons de cores pesando aí 750 kg esse modelo esse outro modelo aqui pesando 550 as configurações são as mesmas olha só self-made trailer mais um trailer que foi feito na né como se fosse que não tem na vida sim tem na vida real mas não é produzido por marca tá como se pegasse na fazenda um tanto de metal começar a soldar e tacasse uma pinturinha viraria esse self-made trailer temos aqui as cores principais e também temos aqui cor de roda olha só a amazônia e de 3 mil essa aqui com 1140 litros ela não possui nenhum opcional você precisa de 100 cavalos potência para utilizar ela o preço de 27 mil dólares aqui no modo construção nós temos esse aqui ó liquid manure tank para você guardar o adubo tá que suas vacas vai produzindo você pode armazenar aqui nesse esse tanque de adubo o próximo mod é para você que gosta de trabalhar aqui com produção né com fábricas nesse caso aqui que ele faz ele aumenta o preço de quando você põe aqui no modo de saída vendendo tá normalmente o jogo paga 90% do valor porque tem a taxa ali de entrega já que você não vai ter que pegar o pallet e ir lá vender então com esse mod aqui o valor é aumentado em 10% que volta a ser o valor final de 100% o próximo mod é para colheitadeiras tá eu vou preparar ela aqui olha só vai mostrando ali do lado direito o tanto que tá enchendo 1% olha lá e se eu sair dela fica aparecendo para mim o assistente beta com nível máximo de 3% então se você tiver aí 5, 6 colheitadeiras você consegue controlar aqui como que tá qualquer uma se você tiver com trator bazucano todas elas né por exemplo aí você consegue saber qual que tá enchendo uma quase 100% você vai lá e bazuca ela descarrega vai lá bazuca a próxima e assim por diante olha só pack autoload tá vem com várias carretas autoload aqui muito bacana essa aqui para fardos essa aqui para paletes essa daqui para paletes e assim por diante ó carretinha da crono também galera pequezinho bacana autoload para tudo quanto é coisa você precisa ter o pallet autoload especialização tá então se você baixar direto do mod hub dentro do jogo já vai baixar automaticamente o pallet autoload especialização long mas e os consoles galera os consoles esquece né esse aqui é script tal não tem como esquece por enquanto né quem sabe aí mais para frente a a gente tentar não deu certo e não sei acredito que não vai vir eu acredito que não vai vir autoload de paletes tá então não fique perguntando não fique só guarde se um dia sair aí sai esse aqui é o unia cornic xl 2.8 90 cavalos de potência você precisa ter para usar esse murcher né ele quase 3 metros 2,8 nós temos aqui algumas opções de versões e também temos aqui essa tampa aberta ou fechada tá aqui na categorias de eu chamo de murcher né mas é o esse aqui ó trituradores esse foi o fsmos de hoje eu espero que vocês tenham gostado não esquece de deixar seu comentário aí muito importante eu vejo vocês na próxima valeu falou e fui